Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e sejam bem-vindos ao canal Anissérie. Em um lugar tomado por violência e corrupção, um jovem que é interpretado por Tom Holland enfrenta figuras sinistras como um casal de serial killers e um xerife corrupto para proteger quem ele mais ama. Essa é a sinopse do filme O Diabo de Cada Dia. E é sobre esse filme que nós vamos falar nesse vídeo. Então, se você quiser ver mais conteúdo sobre filmes, séries, animes e mangás, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que sair um novo vídeo. Como eu disse, a gente vai falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia, que é baseado no livro The Devil All The Time, de Donald H. Pollock, que também narra o filme. E esse filme é situado ali na zona rural do sul dos Estados Unidos, no pós-segunda guerra, até a guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos entra em guerra com o Vietnã. E esse filme tem uns personagens bem sombrios, envoltos na lida temática de fé e religião. E, sim, é um filme violento, que tem várias cenas de violência. Então, se você não gosta de filme assim, não tem estômago, não veja. Mas o filme também é bem dinâmico. Então, os arcos narrativos vão ali se juntando, né? O filme tem vários arcos narrativos e vai passando por gerações. passado e presente. Vários personagens, não existe um personagem central ou principal, e sim vários personagens que a gente vai conhecendo a história, que vai se entrelaçando, né? É por essa fé. Um filme que fala sobre fé e mostra o que o homem pode fazer em nome da fé. Então, o filme é envolto dessas temáticas de fé e violência. Então, é um filme que gera em torno da fé e da violência. A narrativa do filme é um pouco diferente. Tem vários personagens, não é centrado só em um. E vai mostrando o passado e o presente de alguns personagens. Então, vai passando ali, né? Pelas gerações, pelo passado e presente. E vai se conectando por esse forte vínculo religioso. E tudo com a narração do próprio autor do livro, do Donald Haye Plock, que narra o filme também. Então, essa narrativa vai mostrando algumas coisas que ficam soltas durante o filme. É uma forma diferente do filme. Ele usa uma direção diferente para o filme. Então, é um ponto positivo. É uma forma, uma experiência diferente de você ver o filme. E todos esses personagens, todos esses arcos narrativos, eles realmente vão se conectar no final, nesse grande ato de violência. Então, agora, a Tecastro vai aprofundar mais, falar mais sobre esse filme com spoilers. Então, a Tecastro vai falar com vocês agora mais detalhes sobre a história, os personagens desse filme com spoilers. Olá, pessoal, eu sou a Tecastro. E hoje eu vou falar sobre o filme O Diabo de Cada Dia. Esse filme começa no término da Segunda Guerra Mundial e vai até a Guerra do Vietnã. Passa numa cidade pequena, onde as pessoas prezam muito a fé e, por causa dessa fé, eles fazem atrocidades. Fazem um... Os que mais sofrem no filme são realmente os que têm fé, porque eles acham que tudo pode ser resolvido com a fé. É um filme bem violento, bem grande, tá? E você tem que ter um pouquinho de estômago para ver o filme pelas cenas que tem. Mas eu gostei do filme. Apesar das críticas que tem, eu gostei. São muito bons atores e o final eu amei. As histórias são interligadas umas às outras. Então, você tem que ver, porque uma família é ligada à outra história da outra família. São vários personagens, várias histórias, várias famílias. E uma história é relacionada com a outra. O filme começa com uma cena bem assim, na guerra, mostrando uma cena bem violenta que os japoneses mataram um soldado americano e pregaram ele numa cruz vivo. Então, tem que ver os americanos, um soldado americano vai e tem que matar ele. Mata. E depois, eles voltam para casa. Aí vem a história desse soldado americano que volta para casa no pós-guerra, trazendo todas as coisas que ele vivenciou, todas as violências que ele vivenciou na guerra. E ele para num bar e conhece uma mulher, uma garçonete, e depois, dali, volta para casa. Vai ver sua mãe, que já não vê há muito tempo. E a mãe é religiosa e obriga ele para a igreja. E ele não é religioso, ele não reza, ele não vê a Bíblia. E a mãe prometeu que ele teria que casar, se tudo corresse bem com ele na guerra, ele voltasse vivo, que ele tinha que casar com uma moça que perdeu os pais. só que ele não queria, ele já estava apaixonada pela garçonete que ele viu no início do filme. E aí mostra um pregador, né, falando que as pessoas não podiam ter medo, que tinham que acabar com os medos, só enfrentando os seus medos, senão você ia para o inferno. E ele pega um pote de aranhas e joga em cima dele. É uma cena até meio estranha. E dali, a tal da moça que era, que a mãe do rapaz que veio da guerra queria que ficasse com ela, ela vai se apaixonar por esse pastor, assim se diga, que jogou as aranhas em cima dele. Aí começa uma outra história. Passa-se um tempinho e mostra esse rapaz que veio da guerra, se casou com essa garçonete e teve um filho. Aí vai contar a história dele, né? E passa um tempo, ele falando com o filho, o filho apoiou na escola, dizendo que o filho não podia apanhar, e vai assim. E a esposa, de uma hora para a outra, fica doente, fica com câncer, que não tem como curar. Então ele vai, ele e o filho, para uma cruz que ele fez, igual ao que tinha na guerra, ele faz uma cruz e vão ali orar. Orar pela cura, né? Da mãe do menino e da esposa dele. E o garoto não está orando direito, então ele dá um estapa nele para ele poder orar. Não satisfeito, ele diz que o senhor quer um sacrifício. Ele mata o cachorro do menino, do filho dele, para ver se isso vai salvar a esposa dele. E não salva, porque ela morre. E no final, o pai se suicida e prega o cachorro na cruz. E o menino, que essa é a chave do filme, é esse menino que assiste toda essa violência que é levado por um xerife, para a casa da avó, onde ele também encontra uma, que vai ser considerada como uma irmã, porque também casou com aquele reverendo maluco que jogou as aranhas na cara, e esse reverendo mata a esposa achando que ela vai ressuscitar. então isso vai rolando na história, as mortes acontecem por ignorância, para provar que a fé vai resolver. E não vai resolver, as pessoas morrem e as pessoas fazem muita violência por causa da fé. então tem pessoas com fé, pessoas ignorantes, pessoas corruptas, vingança, muita morte, e quem não tem estômago para ver isso, nem veja, porque o filme é bem violento. E vai transcorrer toda e volta desse menino, porque todas as histórias são interligadas. se você deixar um minuto de ver o filme, você não vai entender. E tem um narrador que vai ajudando a gente a entender o filme, porque o filme tem várias pessoas, vários atores. Então, é assim, meio, um pouquinho grande, até difícil de eu poder comentar, senão vocês não vão conseguir entender. Então, esse menino, ele vai crescer, vai passar um tempo e ele vai crescer do lado dessa meia-irmã, que ele considera com a irmã. Só que ela vai... Ela é uma pessoa estranha, que na escola vai sofrer algum tipo de problemas, mas ela sempre vai no túmulo da mãe orar, mesmo sabendo que foi o pai que matou a mãe. Só que ele não acredita. E mexem com ela, ele vai atrás, briga. Só que aí, o antigo reverendo da igreja onde a gente frequentava, saiu e veio o novo. E todo mundo faz, leva comidas para o reverendo e ele debocha da família justamente desse menino, que não é mais um menino, é um rapaz, que é a família mais humilde, porque ele manda comprar fígado e não uma carne excelente, ele debocha. e o dia que ele vai acertar as contas para o pessoal que debocha dela, a menina vai sozinha para o túmulo da mãe orar. E isso chove. O que ela faz? Ela vai se esconder na igreja desse reverendo, esse novo reverendo, que diz para ela, vamos dar um passeio. e eles vão dar um passeio. E ele fala que ela tem que ficar igual como ela veio ao mundo. Que é assim que o senhor quer. Então ele se aproveita da menina, mantém relações sexuais com ela. E aí vai passando e vai vendo que esse reverendo vai fazendo isso com outras meninas da igreja. E nisso, essa menina fica grávida. Só que aí ninguém sabe. Ela vai cobrar do reverendo, ele diz que não tem nada a ver com isso. Aí ela faz o quê? Ela vai e se enforca, ela morre. Aí todo mundo fica assim porque um cristão não pode se suicidar. Mas aí vem uma pessoa que fez autópsia, né, do corpo, e fala para o irmão que ela estava grávida. Então ele começa a perseguir esse reverendo para descobrir. Então ele pega a arma que ele ganhou que foi do pai dele que passou para o tio e o tio deu para ele. Ele pega essa arma que já está guardada com ele há um tempão e vai até a igreja atrás desse reverendo e começa a falar e o reverendo é obrigado a contar o que fez e ele e ele vai mata o reverendo. Aí é que o filme começa a andar, aí é que o filme começa a ficar bom porque também o xerife é corrupto. A irmã dele é uma prostituta esposa de um serial killer, né, existe vingança, existe fé, é assim, eles se aproveitam, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que mais têm fé porque as pessoas acham que a fé que elas têm vai modificar a situação e não modifica. Então, esse garoto vai acabar tentando se vingar. Então, ele tem que fugir da cidade onde ele está porque todo mundo vai saber que foi ele que matou o reverendo. Então, ele sai correndo de carro, o carro dele enguiça. Aí, ele vai e pede uma carona. Quem dá carona para ele é o casal do serial killer, a irmã do xerife que é casada com um maluco que gosta de matar as pessoas e para um determinado lugar porque o lugar onde ele tem que ir ele quer voltar para o local onde ele morava. Então, ele vê, ele percebe que eles mudaram o rumo. Então, o que ele faz? ele percebe como a mulher quer seduzir ele. Então, ele começa a perceber que tem algo estranho ali. Quando ele vê alguma coisa estranha, ele vai e mata. O homem, que é o serial killer, que deixa, faz com que a mulher fique nua, né? Tem relações sexuais com as pessoas e depois ele mata e tira a foto. E depois que ele mata, ela vai e pega um revólver. Ele diz para ele, agora eu vou te matar. Ele diz, você não vai me matar, larga a arma. Ele vai e atira. Só que a bala do revólver dela não era de verdade, era de borracha. Então, ele mata ela. E o que ele mata ela, ele tem que também sair correndo. porque vai haver uma investigação sobre esse assassinato. E o xerife corrupto é irmão dela que morreu. Então, ele vai e volta para a cidadezinha dele. Aí tem um homem que sempre falava com ele e ele pergunta. Aí ele se lembra dele, você é aquele menino que presenciou a morte dos seus pais. Ele falou assim, é. Ele falou assim, eu quero ir na minha antiga casa. Ah, pegaram fogo na sua casa. Então, ele vai até aonde está a cruz, pega os ossos do cachorro e enterra. E esse xerife vai começar a ver, a procurar, a investigar. E eu achei que ficou assim muito emocionante porque passa uma certa emoção porque um vai correr atrás do outro, um vai fugir do outro e esse reverendo vai chegar, esse xerife vai chegar até esse menino que não é mais menino, é um rapaz que está procurando justiça. Justiça certa, correta, na minha opinião. e o final ele vai descobrir que foi ele e vai procurar ele, vai achar ele. Só que aí é um ou outro que morre. Então, quem consegue atirar é o rapaz que mata o xerife. Eu achei, assim, as cenas finais do filme emocionantes porque ele se vinga das pessoas que tinham que morrer, que realmente fizeram mal. Ele simplesmente não matou por pura maluquice, por religião, por ser corrupto. Ele matou porque ele queria fazer justiça. O xerife logo foi por acaso porque o xerife era ele ou o xerife. Então, logicamente, ele matou o xerife, que era a questão de sobrevivência. E, no final, ele sai dali correndo e pede carona. Aí, essa parte eu não entendi porque ele entra numa Kombi e pede carona. Só que ele não quer dormir porque ele tem medo de quem possa estar dando a carona para ele. E nisso passa pela cabeça dele o que daqui em diante ele vai fazer da vida dele. Ele vai se alistar para ir para a guerra do Vietnã? Ele vai tentar encontrar uma mulher para casar? Ele vai tentar rever a avó? Tentar ver se ele consegue se justificar pelas mortes que ele fez? Aí, nisso, acaba o filme. Não mostrando qual o rumo que ele tomou. Entendeu? Eu só gostei, realmente, do final, da justiça que ele fez. porque foi as únicas mortes que pode se justificar nesse filme. E foi emocionante. Eu achei. Minha opinião. O restante foi por maluquice, por as pessoas não entenderem que você não pode matar em nome de Deus. E ele fez justiça. Então, as histórias são interligadas. Só você vendo o filme para você entender. eu gostei do final valeu as duas horas de filme. O filme é longo com muitas mortes, tá? Muita violência, mas eu, no final, eu gostei do filme. Valeu as duas horas de filme que eu assisti. Porque ele se vingou. Realmente, ele tinha que se vingar de todo esse pessoal que fez mal. foi as únicas mortes que se justificam nesse filme. Tá? Desculpe se eu estou parecendo um pouco violenta, mas essa é a minha opinião. É um filme que tudo é pela religião. É um monte de... É um xerife vigarista. É um serial killer. São pessoas que são... Foram moças abusadas sexualmente por um reverendo. Pessoas se justificando seus atos pela fé. Ele foi o único que teve justificativa para matar as pessoas. Então, esse é o filme. Tá? Só vendo realmente para você entender. Então, se você já viu o filme, dê o seu comentário. Quem não viu, veja, porque o filme não é ruim, apesar das críticas. E... Dê o seu comentário do que você achou do filme. Não esqueça de se inscrever no canal, dê um like. Se você gostou, curta. Tá? Obrigada. Espero que tenha gostado dos meus comentários. Beijos. tchau, tchau, tchau.